Hoje é dia 1º, e se você não tá entendendo o que tá acontecendo e por que eu tô falando isso, é porque amanhã atualiza o Blocks Fruits. A gente vai vir pro um dos updates mais impactantes aqui pro Blocks Fruits. E eu estou querendo fazer uma loucura, basicamente eu quero utilizar essas últimas 24 horas que eu tenho pra poder pegar 600 de maestria em todos os estilos de luta. Bom, é uma tarefa que aparentemente é difícil, mas a gente vai tentar transformar ela da maneira mais fácil possível. Então, já deixa aquele like, porque hoje a gente precisa pegar 600 de maestria em todos os estilos de luta, tá certo? Bom, mas eu quero deixar em evidência algumas coisas pra vocês também, depois não falarem que, né, eu aqui, o Bonitones... Oxe, por que eu não tô conseguindo andar? Oxe! Oxe, essa aqui pra mim agora é nova, hein? Oxe, eu não tô conseguindo andar, mano, o que tá acontecendo? Nossa, mano, eu buguei o joguinho ali, não sei como eu consegui, mano, consegui não andar mais, mas beleza. Bom, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é que é o seguinte, se a gente for olhar aqui todos os meus estilos de lutas, o primeiro aqui, Black Lag, eu já tenho ele com 600 de maestria, ok. Se a gente for olhar aqui também o Black Lag V2, é... 600... Ué, peraí, peraí, eu quero ver o V1. Você já tem o estilo de luta equipado, ok. A gente tem o cientista aqui, por exemplo, que vai pegar o Electric 479. Então a gente já tem, né, esse... É... Já tem esse aqui com 479. Agora eu quero ver o Black Lag V1, ó. Vamos ver. O Black Lag V1, 445. Então a gente já tem um que já tá nos 600. Agora, se eu vim aqui e ver o nosso... É... Kung Fu, 488. Agora o nosso V2, 600. E se a gente for continuando, por exemplo, o nosso estilo de luta aqui, o... O super... O super-humano. 408. E, por último, o Dragon Talon. A gente tá ali com o 400. Se eu não me engano, eu já tenho 600 no Electric Cloud V2. E eu não tenho no Dragon Talon. Então, resumidamente, a gente tem três estilos de luta que já estão com 600 de maestria. Estão faltando outros quatro que a gente ainda não tem essa maestria. Então vamos pegar e vamos desde o princípio, mano. Vamos pra um que é uma tortura, cara. Por quê? Porque, mano, eu tô falando nada mais, nada menos do que o Black Lag. E por que, João, Black Lag é uma tortura? Porque, cara, olha a velocidade que isso aqui bate, mano. Nem se eu quisesse, seria o mais rápido de todos, né? Então a gente só precisa de alguns critérios pra poder fazer o negócio funcionar. A gente precisa de algum NPC que não vai causar dano e perigo a gente. E eu já tenho uma ideia de um. E a gente vai precisar de uma fruta Logia. Eu não lembro se eu tenho alguma fruta Logia aqui que já tá comprada. Senão, mano, a gente vai ter que pegar... É, infelizmente eu vou ter que desfazer da minha Buda. Deixa eu ver se eu tenho alguma Logia aqui que eu já... Não é Logia? Não é Logia? Não é Logia? Não é Logia? Caramba, mano. Eu não tenho nenhuma Logia comprada com Robux, mano. Não é Logia? É, eu vou comprar a Flame porque ela é a... Vamos dizer assim, é a mais de boa aqui que a gente vai poder ficar tranquilo. Bom, agora eu só preciso ir pra uma ilha de boa. E vai ser aqui, aonde eu decidi que será a melhor forma. Eu poderia pegar a Buda, mas eu acho que por enquanto eu vou tentar com uma Logia se não der certo. Depois eu mudo. E eu pensei aqui, aonde tem os esqueletos, porque basicamente eu tenho bônus, né? E com esses bônus, no futuro eu posso vir aqui e, por exemplo, trocar eles. Vamos ver, pelo quê? Fragmento. Que é uma coisa que logo, logo a gente vai estar utilizando bastante. Então agora, meu parceiro, só paro no 600. É, rapaziada, e depois de um pouco de suor e dedicação, eu consegui. Na verdade, eu vou pegar com vocês aqui o meu próximo 600 de maestria. E dessa vez será, primeiramente, com o Black Lag V1, mano. Acho que se eu derrotar mais esse carinha aqui... Eita, rapaz, ficou faltando mais um. Pera, esse daqui eu vou amassar com estilo. Então já toma, já toma, 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 toma. E aqui, ó. Só, só... E pronto, mano. Pegamos 600 de maestria e mais um dos estilos de luta. E, velho, esse aqui deu trabalho, hein, mano. Eu não faço nem uma noção de quantas horas eu tô aqui. E agora a gente precisa ir pro próximo. Então, vale ressaltar que a gente já pegou, como eu posso explicar, 600 de maestria e alguns estilos de luta. O Black Lag a gente já pegou. Agora o Black Lag V2 aqui também a gente já pegou. O Elétrica aqui, o primeiro Elétrica, a gente não pegou. Então vai ser ele. Pronto. Decidido. É, e mais um conseguimos concluir aqui a marca de 600 de maestria. Então se a gente for seguir a ordem que eu tô seguindo, esse já foi, esse já foi, esse já foi. Falta esse, esse aqui também já foi. E aqui tá faltando todo o resto, né. Tirando o Elétrica e Clow, que eu já tenho aqui do segundo mundo, que seria o Elétrica V2. Onde eu posso, basicamente, não preciso me preocupar com ele. Resumidamente é isso. Mas agora começa uma pequena complicação e vocês já vão entender isso melhor. Agora, tirando todos os estilos de luta, que é diferente, por exemplo, o único que eu posso falar aqui é desse método, é o super-humano. O super-humano, o que ele difere dos outros que estão restando? O super-humano, eu consigo bater parado. Tá vendo que enquanto eu bato, o meu personagem, ele não se mexe, tipo, anda pra frente? Isso é algo muito bom. Então pra eu, que no caso eu tô usando uma Logia, caso queira deixar o meu personagem ficar em algum momento, eu consigo fazer isso por causa do efeito da Logia. Então eu deixo lá parado, o boneco, como não tem, como não consegue me acertar porque eu sou Logia, né? Eu vou ficar aqui e vou ficar farmando, consigo farmar e ficar. Agora, o Kung Fu aquático, que é esse estilo de luta, quando a gente bate, a gente dá... Ah, o Kung Fu também não anda. Hum, interessante. Eu tava... Ah, eu acho que é o segundo que anda. Mas em comparação, por exemplo, o... O Dragon Talon, que é um dos mais complicados, né? Nossa, Ana, isso aqui tá bugado. Eu sempre acho que eu gastei meus fragmentos, mas eu não gastei. O Dragon Talon, vocês podem ver que toda vez que a gente dá um hit, a gente se mexe. E tem como resolver isso. Eu acho que eu vou fazer isso agora com o Dragon Talon, porque os outros depois eu até consigo deixar a FK. Outra coisa que eu também queria saber, que depois eu vou poder fazer isso, é ver quanto de maestria eu tô ali com o Dragon Talon V2 na... Na ilha da caveira ali. Eu gosto de chamar assim porque é mais fácil, né? Ou no barco, enfim. Bom, e pra conseguir contornar esse problema, pra que as coisas sejam mais fáceis, eu não vou conseguir farmar a FK. Mas eu consigo farmar de uma maneira, que no caso é utilizando a boda. Só que antes, deixa eu dar uma giradinha aqui de fruta. Vê o que vem, será que a gente tem sorte? Nossa, veio mola. Bom, bom que eu guardo, porque depois se eu quiser gastar pra poder fazer alguma raid, eu consigo. Mas, agora, o que a gente vai fazer? Vamos reiniciar aqui. E como eu tinha mostrado pra vocês. Batendo, né? Sem estar transformado com a boda, eu dou esse dashzinho. Agora, se eu me transformo com a boda e bato, ó, eu não ando. Então, isso é muito bom. Tipo, no que que isso é bom? Se eu não tenho mais o efeito Logia. É que o negócio é o seguinte. Eu consigo, tipo assim, eu não preciso ficar andando. É muito mais fácil de eu acertar. Olha pra vocês terem a comparação. Deixa eu só ativar o hack aqui pra poder ficar mais forte. Olha a comparação de eu derrotando esse aqui, né? Assim. Agora eu vou tirar. E olha a dificuldade que eu vou ter, mano. Ó. Ó, esse terceiro hit, às vezes é difícil de você acertar, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que me concentrar muito mais do que eu conseguiria, tipo, do que eu precisaria com a boda. Entendeu? É mais ou menos isso. É essa dificuldade que a gente tem com o Dragon Talon. E... Na verdade, esse aqui é o... É a respiração do dragão, né? Que seria Dragon Brief. O Dragon Talon é o outro. Mano, eu também não vou trocar agora pra ver quanto de maestria tá faltando. Porque, se não, eu tenho que voltar lá. Enfim. Esse é o pior estilo de luta pra poder upar. Então, eu vou aproveitar que eu tô com a força e com a coragem. E vou upar ele agora e a gente já resolve esse problema. Ai, meu Deus. Vocês não vão acreditar, mas só mais um NPC que eu derrotar, eu vou conseguir 600 de maestria no pior estilo de luta do Bloxfruits. E eu consegui, mano. 600 de maestria consolidado, pegado com sucesso. E, mano, foi difícil, hein? Nossa Senhora. Foi doído, mas, mano, quero ver alguém mais louco do que eu, velho. Porque isso aqui foi, mano, de acabar com o peão, velho. Igual, diria meu poderosíssimo pai. Mas o negócio é o seguinte. Olha que coisa boa. A gente já encontrou também um radar. E eu tô na dúvida, porque eu queria ver quanto que é o Dragon Talon. Mas eu fui lá pra cima e aí eu... Ah, bom, bom. Não tem problema. Mano, esse Dragon Talon vai ficar por último. Porque, olha, hoje eu gastei o meu dia inteiro fazendo isso. E, mano, eu não tô afim de ficar ocupando os estilos de luta mais, não, mano. Velho, conforme o tempo vai passando, tu vai usando os estilos de luta, tu começa a perceber que... A peculiaridade de cada um, entendeu? Tipo, como cada um funciona. Até porque a gente não usa as habilidades. A gente usa os ataques básicos. Porque ficar usando as habilidades ali não dá muito certo, não. E, cara, como a respiração do dragão é ruim, velho. É ruim. É ruim. Nossa senhora, mas bota ruim nisso. Bom, ela é legal porque, basicamente, você... Como eu posso explicar? É... É, não. Ela não tem parte legal, não. A única parte legal é quando ela vira V2. Aí ela é legal. Cara, eu tô com medo de dar um dash e bugar a manjoqueira tudo. Nossa senhora, cara, é torturante subir aqui na Turtle, hein? E, ó, pior que todo lugar buga, mano. Até que se você dá dash, você entra pra dentro da terra. Bom, só espero que essa fruta que eu estou indo atrás... Ela compensa. E, ó, ela tá pra cá. Deixa eu ver se eu subi ela... Talvez ela esteja aqui em cima. Não, acho que ela tá pra baixo. Deve estar aqui pra baixo, ó. Vamos ver... 51 metros. Cara, estamos chegando. 20, 18, 18... Deve estar por aqui, ó. Eita, estamos chegando. Nossa, mano. Só fruta top, hein? Nó! Essa aqui foi boa demais. Bom, mas agora chegou o momento da gente ir pro nosso próximo estilo de luta, né? Porque a gente não quer ficar perdendo tempo, né? E, mano, vou até girar outra fruta aqui. Porque, cara, vocês não estão vendo, mas o tempo tá passando aqui igual uma loucura. Olha, fruta das sombras. Eu nunca tinha pegado uma Shadow. Vocês botam a fé, mano? É a primeira vez que eu pego Shadow. Vou até guardar aqui a maledeta. Olha. Ih, eu não posso guardar a Falcão, não. Ó, é a primeira vez que eu tenho uma Shadow. Chama! Ah, a gente teve sorte, hein, mano? Se você quer ter sorte igual eu, deixa o like. E, ó, como eu disse pra vocês, a gente já pegou todos os estilos de luta aqui. Os únicos que faltam pegar 600 de maestria é o Sharkman aqui e o Superwoman. Então, vamos de Sharkman. É, agora finalmente estamos aqui pra parte final desse nosso desafio maluco de pegar 600 de maestria em todos os estilos de luta, mano. E, velho, o negócio aqui tá maluco. E, cara, eu acabei me empolgando um pouquinho e vocês já vão entender por quê. Mas, ó, o Kung Fu Aquático aqui, só a gente derrotar o mano do esqueleto aqui, o ossinho, mano. E, ó, Javral, 600 de maestria, pegados, né, do nosso queridíssimo e diganíssimo Kung Fu Aquático. E, cara, mano, vou falar pra vocês. Eu tô há três dias. Mano, eu acho que eu tô fazendo esse vídeo faz praticamente uns cinco dias. Não faço a mínima ideia, mas demorou uma boa quantidade de tempo e agora ainda tá faltando mais outros dois estilos de luta, né? Porque, pra quem não sabe... Pera aí, eu peguei alguma conquista? Não. Porque, pra quem não sabe, eu já tenho no Black Lag, no Black Lag V2, no Sharkman, no Sharkman V2. Aí, eu tenho também no Electric, que eu peguei. E no Dragon Talon. É isso, isso. E agora tá faltando outros dois, né, mano? No Dragon Brief, na verdade, né? Eu vou falar V1, V2 pra eu não ficar confundindo. Então, eu tenho no Black Lag V1, V2. Eu tenho o Electric V1 e V2. Eu tenho agora o Kung Fu V1 e V2. E tá faltando o Super Humano e o Dragon V1 eu já tenho. Tá faltando o Dragon V2. Mas, como eu disse pra vocês, eu, queridíssimo aqui, mano, acabei me empolgando. Vocês já vão entender o porquê. Porque lembra que eu falei que tava faltando o... Como eu posso explicar? O nosso queridíssimo Super Humano. Então, eu tô com 599. É, mano, ó. Então, ó. Só pra enfatizar aqui, ó. Beleza. Primeiro, Black Lag V1, 600. Vamos pro Black Lag V2, né? Passos Mortais, esse aqui é o Passos Sombriu. 600. Agora a gente tem aqui o elétrico, que é só elétrico, né? É, 600. Aí a gente tem aqui agora também o Kung Fu, que a gente acabou de pegar. O Kung Fu Aquático, 600. Aí agora a gente tem aqui o Karate, acho que é Karate. Tubarão. 600. 600. Aí a gente tem o Dragon Brief, né? Que é o Dragon V1, 600. Agora o Super Humano aqui, ó. Ih, ih, ih. Eita, pega. Nossa, que susto. Achei que eu tinha bugado. Eita, esse daqui tá faltando um pouquinho mais. Achei que tava... Tipo, a gente só ia ter que terminar de derrotar um bichinho ali pra poder pegar. Mas, ó. Super Humano aqui também já vai pra... Já vai pra vala já, mano. Já é o próximo aqui que a gente vai finalizar. E, cara, eu pra ser bem sincero, mano. Eu não aguento mais isso daqui. Eu não aguento mais, velho. Não aguento toda hora. Mano, ô, o Super Humano é o melhor estilo de luta, cara. Na boa, velho. É isso aqui, mano. É um... É um... Velho, é uma máquina, mano. De... De... De espancamento. De espancamento. Olha isso aqui. Olha. Isso é muito rápido, mano. Tá, agora... Mano, tão rápido que não deu nem tempo dos esqueletinhos spawnar de novo. E, ó. Acho que mais dois esqueletinhos já era, hein. Deixa eu pegar esse outro aqui já. E pronto, mano. Vou pegar 600 de masteria. Pronto, mano. 600 de masteria. Peguei. Hihihi. Uh, mano. 600 de masteria no Super Humano. E agora, meus queridos. Falta só mais um aqui, né. Que eu não falei pra vocês. Que é o último. O maledeto de todos. Ah, esse aqui ele tá ali pra cima. Verdade. Pera aí. Ai, não. Nossa senhora. Acabou faltando pulo. Tá. Agora só tá faltando esse daqui que também, né, mano. Vocês estão ligados, né, mano. O papai não ia decepcionar vocês, né, mano. Esse daqui é mais legal. Que se eu... Olha isso aqui. Eu não tô nem dando dash. Eu soltei a mão, ó. Ele basicamente ali, mano, vai sozinho, mano. Milhões. E, cara, esse aqui foi outro também que deu trabalho, mas... Nossa, com muito... Com muita empolgação. Aí, ó. Vamos lá. Tome. Vamos lá. Tome, tome, tome. Eu acho que esse aqui eu vou ter que derrotar mais dois. Só mais um aqui. E, cara, 600 de masteria. Cara, basicamente eu tenho 600. 600 de masteria. Vou falar certo, tá? De maestria em todos os estilos de luta. Foi muito difícil eu ter conseguido pegar isso daqui. Mas eu consegui. E, cara, o elétrico... O outro elétrico que eu tenho... E... Mano, eu tenho 600 de maestria. De maestria. Eu já tô até começando a falar errado. Em todos os estilos de luta. Todos os estilos de luta que existem agora... São meus. Todos os estilos. Vamos lá.